Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós falaremos sobre se a música faz parte ou não da cultura surda. É um tema muito interessante para que vocês consigam entender um pouco mais. Mas antes da gente começar, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo, porque semanalmente nós postamos novos conteúdos. Então vamos lá. A música faz parte da cultura surda? A maioria das pessoas tem dúvida em relação a isso. Mas eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que aqui no Brasil, nós temos vários estados. E cada estado tem a sua especificidade, a sua cultura própria do local, correto? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem a cultura gaúcha. E em outros estados, existem outras culturas. Mas a música faz parte da cultura surda ou não faz parte da cultura surda? Alguns surdos adoram música. Pois é. Tem alguns surdos que gostam da música, por isso ela faz parte da cultura surda. Porque sentem a vibração, alguns usam o aparelho e conseguem ouvir um pouco. Sim. Porém, existe uma parte de surdos que não gostam de música. Ok. É direito deles. Assim como os que gostam, tem o direito de gostar também. Todos somos livres. Por isso a música pode fazer parte da cultura surda sim. Em qualquer estado, em qualquer região, em qualquer comunidade. Por isso, a gente não pode definir que a música não faz parte da cultura surda. Nós precisamos entender que depende de pessoa para pessoa. Alguns gostam, alguns não gostam. É importante nós sabermos que para interpretar a música, é importante que o profissional estude e aprofunde os seus conhecimentos para que saiba adaptar as músicas para a língua de sinais. Porque é uma outra estrutura, utiliza expressões faciais e corporais. E a comunidade surda vai ver e vai conseguir compreender. Vai sentir emoção ao assistir a música. Vai imaginar aquilo que está sendo passado. Se não há respeito com as expressões, com a estrutura da língua de sinais, vai parecer algo normal, correto? Vai estar faltando alguma coisa ali. Por isso, você que quer interpretar uma música, você precisa estudar para que a comunidade surda compreenda aquilo que está sendo passado. Eu adoro ver intérpretes que sabem interpretar músicas, que colocam nas suas expressões, nos seus movimentos, e isso me traz muita emoção. Vocês entenderam que vai depender de pessoa para pessoa? Alguns gostam de música, alguns não gostam de música. É direito de cada um. Porque a cultura é livre. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloquem aqui nos comentários as suas sugestões que nós vamos preparar novos vídeos. Tchau! 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 Tchau!